Oi, Lourinha. A amiga dela está aqui. Jimmy, Polly, vão segurar o Boston, tá? Agora, vai, 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 vai. O Jornal da Globo de hoje vai mostrar a nova ameaça de apagão que ronda o país. Sem os investimentos necessários, o Brasil pode ficar no escuro mais uma vez. Vamos falar também do aumento nas tarifas de telefone e da reação da população, que agora deixa o aparelho no gancho. E ainda, onde foram parar as ovas de tainha que estavam no porto de Itajaí? E o que acontece na noite de Veneza? Depois de tela quente, até já. Crianças, vamos dar uma saidinha. Comportem-se, hein? Não acredito que eu esqueci. Quem usa camisinha tem muita história pra contar. Ai, que gracinha esse 23. Esse é o 23 pra celular. Agora você vai ter a liberdade de ligar 23 também pelo celular. Do mesmo jeito que você liga do seu telefone de casa ou do trabalho. Pra DDD você disca 023 e pra DDI 0023. Ai, 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 mas que tudo esse... Que discreto, né? É, bastante. Mas tem os mais chamativos. Ligue 23. Agora, também deve celular. Interligue. A sua liberdade de escuro.